Temos aí uma nova desenvolvedora do mundo dos games, tá? A Blanhouse, que é aquela que faz filmes de terror como Atividade Paranormal, o Korra é deles também, o Megan agora é deles, resolveram entrar no mundo dos games. Aqui, ó. A nova divisão terá como objetivo desenvolver jogos de terror pra console PC Mobile, em parceira com os estudos independentes, trazendo o espírito de terror índio dos filmes da produtora para os jogos eletrônicos. Além disso, os games produzidos terão um orçamento independente de cerca de 10 milhões de dólares pra permitir a inovação e ampliar os alimentos criativos. Caralho, 10 milhões de dólares pra uma empresa índio, os caras fazem o bagulho, pode ser coisa muito boa daqui, hein? Vieram com uma bala na agulha, né? É, em comunicado à imprensa, o Zach Wood, presidente da Blanhouse, declarou Blanhouse Games. Há uma oportunidade única para terror e gênero no espaço de jogos indie. Estou entusiasmado com a parceria junto à produtora para alavancar significativamente a marca e a reputação da empresa com talento criativo. Legal, né? É, legal, achei muito legal. Eu adoro os filmes da Blanhouse. Será que eles adaptam os filmes ou fazem novas histórias? Pelo comunicado, parece que eles querem fazer novas histórias, assim, pelo jeito que foi, né? Eu votaria mais nisso. Eles fizeram sexta-feira 13? É deles também? Não. Não, eles fizeram um Halloween. Ah, é Halloween ali. Os últimos Halloween. Ali é o Michael Myers. Michael Myers, desculpa. Então é... Você assistiu esse último filme do Michael Myers, que ele treina o moleque? Sim, sim. Ele tem um aprendiz. Ele tem um aprendiz. É tipo assim, o Michael Myers... Pra ser fascino? É, pra ser tipo... Pra meio que manter o legado dele. Seria o legado. É foda que eu ia dar spoiler. É. Mas é que assim, imagina o Michael Myers final de carreira. Aham. Tipo o Harrison Ford agora, que vai fazer agora o... O Johnny Jones. O Johnny Jones. Lançou uma série com ele na... Com o Harrison? Com o Harrison Ford na Apple TV, junto com o ator que faz o Marshall no How to My Mother. O Harrison Ford, eu tô vendo, tá muito legal. É um comédico, bem legal. Como chama? Na Apple TV. Você lembra? Ai, como é que é o nome? Ele lembra muito de série. Falando a real. Eu acho que em português ficou falando a real. Mas em inglês é shrinking. Ele é psiquiatra. Aham. Shrinking. Bem legal. Legal. Terapiando. Terapiando. Esse filme é o Michael Myers, tipo, muito velho. Aham. Muito velho. E aí... Terapia sem filtros. Terapia sem filtros. Na Apple TV, pra quem quiser ir. É o Michael Myers velho. E aí, tipo assim... Ele tem um... Aparece um moleque lá. E o moleque também é meio... Não me esqueci. Aí ele olha pro moleque e fala... Esse moleque tem futuro. Esse moleque tem futuro. Esse assassino. Esse moleque tem futuro. E aí desenrola. É tipo o Jogo Mortais, né? Que joga mortais. E isso também... Sabe o que me lembrou muito? Essa vibe... Sabe o que me lembrou desse filme? Eu adorei esse filme. Cristine e o carro assassino. Cristine. E o carro assassino? Não, o carro assassino. O carro assassino. A Cristine é o carro assassino. Cristine é o carro assassino. Não vi isso. Porque esse... Morreu a mulher no carro e a alma foi pro carro. Não é uma porra dela. O carro é possuído pelo demônio. Sim. É possuído pelo mal. Né? Não, mas... Esse filme é baseado num livro do Stephen King. De mesmo nome. Ô louco. E o carro, ele precisa de um hospedeiro. De alguém pra dirigir. Sim. E o menino que ele escolhe, ele também me lembrou muito esse menino do Halloween Kills. Do Halloween Ends, aliás. Porque é um menino meio assim, nerdão, tal. Sabe? Que não tem muitos amigos. Meio esquisito. E aí, de repente, ele fica todo descolado. Né? Porque, né? Fica todo descolado. Não precisa mais usar óculos. Bah. Quando ele vai pro Cristine. E aí, eles criam um vínculo. Esse menino com o Cristine. Do mesmo forma que o menino cria um vínculo com o Michael Myers. É, isso aí. Me lembrou. Me lembrou. Não, ô, ô, Mondone. Você riu. E o Fênix também, que são mais jovens. Do carro assassino. É. Vocês não pegaram a era de ouro de filme trash. Então, o Mondone assistiu. Olha só. O cachorro assassino. O cachorro assassino. A mosca assassina. A bolha. Tomates assassinos. Pneus assassinos. A coisa. A coisa. É uma coisa que era no iogurte. Você lembra dela? Isso. Eu ia falar isso. A coisa eu conheço. Tem umas coisas bizarras. Tem um detente que é com Kevin Costner. É. Desculpa. Kurt Russell. A bolha assassina. Eu lembro que eu tinha pânico da bolha assassina. É. Que era um bagulho que ia tomar tudo. Cara, que loucura. Cara, o Gremlins é um filme de terror. Hoje não, né? Hoje é de comércio. É um filme de Natal. O um até vai. O dois puxa um pouco pra comédia. Não, eu adoro o Gremlins. Mas eu adoro. Ele é um filme ok. Até os Gremlins virarem o diabo. Aí ele vira terror, né? É. Eles começam a matar a galera e tal. Inclusive, essa geração... A gente tinha Chuck. Sim. Essa geração tem Megan. É a nova agora. Megan. E ela faz a dança. É o terror real. É o terror real. Vocês viram o Megan? Não vi ainda. Ela faz a dança do TikTok. Eu assisti. Eu achei legal, mas ele é muito... Eu achei meio previsível. Ah, é? É. Mas ele é um entretenimento. Mas ela é uma boneca mesmo. É. Ele é tipo... Aquele padrão. Compra e ela tem uma dona, que é a menina, que é a filha. Então, mas o universo do filme já é avançado. O robô já é normal nessa época aí. Ou não? Ou é uma entidade? Assim, não é tão... Esse é um robô muito avançado que chama atenção. Não é tão normal. Entendi. Entendeu? Ela é um projeto novo na sociedade. Tá. Ela é. Entendeu? E aí eles colocam numa família e a menina se apega a ela. Aí você já sabe. A boneca quer proteger a menina muito. Aham. Aí qualquer interação um pouco a mais, a boneca vai lá e... Já que... Dá fim. Entendeu? Ó. Vamos lá. O João Vitor Martins acabou de virar membro. Muito obrigado. Luiz Otávio Andrade mandou 10 reais. Fala. Tem um filme de terror aí que esse, se você quiser ver, chama-se Internet e o Filme. Nossa. Internet. É um clássico. O Luiz Otávio Andrade mandou 10 reais. Isso é muito ruim. Boa noite a todos. Dois perguntas. Croz, um dia você pretende jogar a saga Half-Life em live? Vocês acham que um dia a saga terá continuação? Porra. Aí, ó. Mas ela sabe contar o time 3? Eu apoio isso aí. Não, não. Vai ser Half-Life 2, episódio 2.1. Episódio 2.1. Não, mas Croz, eu apoio isso aí. Zero em live. Você vai gostar. É muito gostoso de platinar. É? Qual que é isso? As conquistas da Steam. Half-Life? Ah, Half-Life 1. Clascão. É mesmo. O pessoal tá pedindo pra eu fazer Half-Life e Skyrim 6.